Isso aí galera, eu sou o André, tô aqui muito bom na queda livre paraquedismo hoje domingão, sol pra caramba, vou saltar com esse maluco aqui que eu fiquei sabendo que ganhou um presentão aí da galera, da coelha e do irmão, é isso aí, foi um presente aí da galera, pra aproveitar e filmar toda essa parada aí que você vai fazer, já sabe o que a gente vai fazer mais ou menos? Já, já. Galera, posso levar mesmo? Eu sei o que comigo. Isso aí, vamo lá. Renan, agora que você ganhou esse presentaço, o contato a gente vai aprontar, galera, a gente vai levar esse maluco aqui pra 4 mil metros de altura, jogar você do avião a 250 por hora em direção à terra. Beleza? Beleza. Agora vai, né? Já estamos aqui, isso aí. Renan, só fazer o nosso treinamento aqui, ó. Deitar igual o deitão. E aí, Renan? Preparado? Tranquilão? Que loucura. Caiu o nosso pequeno. Ó, maneiro. Bora lá te jogar. É, é isso aí. É isso aí, agora é partido com o braço. Bora pra lá, galera. Valeu, maneiro. Vira pra cá, Renan, manda um joia pra maneiro. Valeu. Valeu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL